E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumpriu em seu caminhar Já tem amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumpriu em seu caminhar Já tem amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele não desiste Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você